GURSATO SEGUINTE DE VOLTA Agora, eu tenho uma notícia muito bacana pra vocês, assim, tipo, muito legal mesmo, eu estou muito feliz que eu comprei God of War no lançamento, como eu prometi que eu ia fazer, porém, 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 eu acho realmente que eu não vou fazer nenhuma série, eu vou trazer alguns vídeos aleatórios aqui porque, cara, se eu trazer acho que uma série de um detonado aqui, de algum jogo, o YouTube vai terminar de destruir o meu canal, então eu acho que eu vou trazer vídeos de algumas partes aleatórios. do jogo, ok? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu peguei ele em mídia física, olha que jogo lindo, eu estou muito entusiasmado para poder jogar esse jogo, cara, o problema é que eu vou ter que instalar 50 GB, ok? Mas, enfim, o objetivo desse vídeo aqui é abrir, aqui eu vou abrir com vocês aqui, a gente vai ver aqui as primeiras impressões, que eu vou ter, né, a respeito da embalagem, a respeito da embalagem, ok? Só que, tipo assim, o jogo saiu hoje, né, ontem, né, enfim, e tipo assim, eu evitei de ver gameplays desse jogo, realmente, eu não sei nada a respeito deste jogo aqui, ok? Então, até por isso, cara, quando eu peguei o jogo pela primeira vez, eu vou contar pra vocês, eu li essa frase aqui que eles colocaram aqui na embalagem, ó, que diz aqui que, vivendo como um homem longe da sombra dos deuses, Kratos se aventura pelas selvagens florestas nórdicas com seu filho Atreus, lutando para cumprir uma missão profundamente pessoal. Pra quem não conhece o jogo, tipo eu, assim, não joguei ainda, isso já te dá uma mega dúvida do que eles estão falando aqui, nesse... nessa pequena introdução aqui, assim que você pega o jogo. Por isso que é bacana, às vezes, né, o BRKS2 ainda falou isso, se você quer sentir a máxima experiência do jogo, não assista a gameplays no YouTube, a não ser que você não tenha como conseguir o jogo, ok? Né, se não tiver, assista no YouTube, mas enfim, vamos lá. Ele é pra um jogador só, né, e é 50 GB de tamanho, só pra instalar o jogo, ok? E tem uma coisa aqui bacana também, que isso já é tendência, isso é a parte de hoje, isso vale pro... pra qualquer jogo que a Sony lançar. Aqui, ó, você vai focar. Enfim, aqui, nessa tag aqui, diz que o jogo, ele tem um... ele é aprimorado para o PlayStation 4 Pro. Então, pra você que tem PlayStation 4 Pro e comprou God of War, ele virá muito, assim, pô, convenhamos, né, muito mais bonito e com certeza ele vai rodar mais lisinho, provavelmente, né? E outra coisa bacana é que ele é totalmente situado para o nosso país, ok? Tanto na voz, no áudio, quanto nas legendas, cara. Existe aqui legendas e dublagem em português Brasil, isso é muito legal, todos os jogos deveriam vir assim, ok? Cara, esse jogo aqui é impressionante ele estar na minha mão. E eu vou dizer por que isso, cara. Pra mim, que sou muito fã de God of War, eu entendo que o God of War, ele foi muito bem... Já falei em outros vídeos aqui no canal, e ele foi muito bem contado, ele foi muito bem finalizado. E, tipo, era muito difícil você poder encaixar o God of War em outra história, principalmente o Kratos, né, cara, em outra história, ok? Mas, do nada, os caras da Santa Mônica, junto com o Adam, ó, tá aqui, ó. Fizeram um God of War 4, cara, fizeram uma continuação direta daquele game, daquela trilogia tão bacana. E pasmem, senhores, o jogo tá fazendo um sucesso desgraçado, 94 só no Metacritic, cara. Ele recebeu notas 10 em vários e vários sites, então o jogo, ele é muito... Assim, ele tá saindo muito bem nos reviews, cara. Tá sendo muito bacana pra quem tá jogando, pelo jeito. Eu não joguei ainda, tô muito ansioso. Realmente, cara, eu tô muito ansioso mesmo pra poder botar as mãos nesse jogo, na gameplay de fato, ok? Então eu vou abrir com vocês aqui agora e ver o que que tem dentro da embalagem, né, cara? Eu separei aqui uma chave de fenda, ok? Pra poder, né, abrir o jogo aqui e ver o que que tem dentro. Enquanto eu abro aqui, eu vou conversando alguma coisa pra eu... Conversando com vocês aqui sobre o canal aqui, que tá bem devagar. Mas isso é normal, cara, isso é normal. Tô meio sem tempo pra gravar as coisas aqui, mas sempre que dá algum... Assim, tipo agora, que tô abrindo aqui o jogo, eu vou trazer alguma coisa pra vocês. Eu não quero fazer como eu ia fazer ano passado, entendeu? Tipo, ano passado eu acho que eu tava meio perdido aqui no canal, agora não. Agora eu realmente vou trazer coisas que são coisas relevantes. Se eu ficar uma semana sem postar nada, é porque eu não tenho nada relevante pra falar. Isso aqui é extremamente relevante, então eu preciso falar aqui com vocês, compartilhar com vocês. Meus queridos inscritos. Estou nervoso, mas eu vou abrir. Vamos lá. Caramba, cara, caramba, caramba. Tá aqui, ó. Ó. Blu-rayzinho. The Good of War. O novo jogo. Né, ó. 18 anos, benos a Deus, né. Por favor. Tem um monte de coisa aqui. Vem até um código aqui, bacana. Use esse código seguido para acessar o jogo. Bacana, cara. Legal, será que... Ah, show pra conteúdo digital. Eu não vou mostrar pra vocês aqui o código, mas eu vou mostrar o desenho. Olha só que bacana. Conteúdo digital, ó. Enfim, cara. Isso vem aqui na versão física do jogo. Tem uma... Tem uma... É legal isso aqui também, que vem uma propaganda. Aqui, ó. Do Detroit Become Human, que é um novo jogo que vai sair logo, logo aí para Playstation 4. Ok? Ahn... O fato é que o jogo está aqui e eu vou instalar ele agora, gurizada, pra jogar. Provavelmente quando você está vendo esse vídeo aqui, eu já estou me deliciando com a gameplay desta belezurinha aí. Vamos ver o que o Clayton e o Matheus vão aprontar aqui. Mentira. É Kratos e Atreus. Ok? Enfim, gurizada, vou acessar o vídeo por aqui. Vou pedir pra vocês, encaracidamente, que se inscrevam no meu canal, caso não seja inscrito. Claro, obviamente se você já é, você sabe que tem que apertar aqui embaixo, likezinho, pra dar um apoio aqui pra casa do Alien, aquela coisa toda. O canal está muito mais sincero esse ano, então, por favor, né? Vamos lá apoiar aqui a casa do Alien. Ok? Deixa aquele like, se inscreve aí, como eu já falei. E foi. Afinal de contas, eu tenho que baixar, eu tenho que ir agora, cara. Eu tenho que baixar 50 GB pra jogar esse negócio. Foi.